E aí pessoal, tudo certo? Sou o Nasso André e mais um vídeo aqui para o nosso canal Games e Livros. Vamos continuar aqui na segunda parte de Watch Dogs. Continuar aqui de onde a gente parou. E vamos aqui tentar entrar nesse lugar. E aí, vamos hackear aquela câmera. Vamos ter que destravar essa porta. Já acionamos a câmera que está dentro desse lugar. Ok, estou subindo. Calma aí, apressadinho. Não queremos nenhuma surpresa. Acionar aquela câmera ali. Vamos ver se a gente segue esse tipo de cabo, sei lá. Mais uma câmera. Ali embaixo. Ah, hackear. Apertar quadrado. Pronto. Acho que a gente destrancou a porta. Vamos ver? Aí, está aberta. Bora entrar. Pegar peças eletrônicas. Usar uma isca. Está mandando a gente construir uma isca aqui. L1. Beleza. Jogue a isca na área designada. Vamos jogar. Atrair com quadrada. Estou tocando uma musiquinha. E o cara está indo lá para perto. E a gente pode passar, né? Alguma coisa brilhando ali, mas não vou pegar, não. Deve ser nada. É, deve ser nada. E aí, você. Isso é babaquice, cara. Você não tem nenhum motivo legítimo. É só uma conversa. Aí, cara. O meu ingresso está bem aqui, olha. Mantenha as mãos onde eu posso ver. Cara, que merda é essa? O Jay não fez nada de errado. Pra trás. É dos Vice-Royce, não é? E isso é ilegal? Sem gracinhas. Como compraram ingressos vivos? Hum, aposto que ele ganha mais que você. Ah, é? Você não fez nada. Relaxa, tá? Não fala nada que eles possam usar. Algo me disse que se eu procurar a ficha de vocês no sistema... Está parecendo aí hackear, né? Em cima das pessoas aí. E vai aparecendo informações cada vez que a gente passa aí o cursor, vamos dizer assim, o cursor nas pessoas. Eu quero ver o filho da puta na internet. Tudo bem. Eu não preciso da identidade. Eu ia falar pra você sorrir, mas acho que... Melhor não. Aí, cara! Hackear isso aqui. Eu não dei permissão pra você tirar uma foto minha. Aqui está. Tira o meu risco. Vai aparecendo informações. Mandado de tráfico bom pra você. Poderíamos usar isso, com certeza. Isso é uma babaquice. Nós temos direitos. Fica quieta um segundo. E é bacana a dublagem. A dublagem realmente tá legalzinha aqui. Tá interessante. Caixa eletrônico. A gente hackeou, né? E em algumas pessoas a gente conseguiu... acessar a conta delas e acho que aqui a gente pegou, sacou da conta dessas pessoas. A polícia está prestes a interditar o lugar todo. Eu vou ficar preso aqui, a menos que nós queremos uma distração maior. Eu quero cortar a energia e passar despercebido. Do estádio todo? Pensei que você quisesse manter o vigilante fora dos noticiários. Tudo está conectado ao CDOS com uma firewall moderosa. Eu preciso sair do estádio agora. Você pode encontrar o ponto de acesso mais próximo? Na próxima sala. Mas você terá que achar alguém com autorização da segurança. O segurança deve ter acesso. Portanto, os policiais têm que haver um por perto. Aí, é o Alan? Então, encontrar... E hackear... O guarda com o código de acesso. Vamos ver se a gente encontra um guarda com o código de acesso aqui. Tivemos um caso isolado no porão. Podemos fechá-lo. Não tenho nenhum problema. Aqui vai ficar cheio de viaturas da polícia de Chicago. Vai causar pânico. Temos que tirar as pessoas daqui com segurança. Interromper? Aí, esse é o cara. Vamos hackear ele agora. Então, conta alguém que possa, por favor. Ah, tá. Espera aí. Isso vai lá. Aí, passa pro Barry. Aham. Aqui é a rede do estádio. Fala bem, me ligar o quanto antes. É uma emergência. As coisas estão feias assim lá embaixo? Não sabemos. É um local de crime. Tem legista a caminho. Meu Deus, por que isso teve que acontecer no meu turno? Vamos hackear aquele ponto ali. Vamos ver se a gente acessa mais câmeras. Agora, vamos hackear. Já entramos em outro lugar. E agora, vamos hackear aqui. Criou um apagão. Um novo objetivo. Ele está dizendo pra gente segurar o L1. Selecionar ali embaixo. Aquele relâmpagozinho ali. Aí, selecionado. Agora, vamos apertar R1. E apagou tudo mesmo. Fuja do estádio. O apagão destruiu algumas luzes de arco. É possível que haja ferido. Estamos pessoas se aproximando do campo. Bora lá. Vamos fugir. Vamos fugir. Vamos fugir. Vamos fugir. Onde você está, Jordi? O que? Já fui. Eu sou alérgico a policiais. O Maurício também. Mas não se preocupe. Eu te deixei um presente. Um amigo de um amigo meu vende carros usados. Tem uma belezinha esperando por você na garagem do outro lado da rua. Pode pegar ou largar. Eu não me importo. Vamos atrás, então, dessa belezinha, né? Desse carro. Vamos ver se a gente encontra. Cenário um pouco escuro aqui, devido ao apagão. Nós vamos alcançar aqui a porta de saída. Agora vamos sair da área de busca da polícia. A polícia está atrás da gente. Vamos dar um pé, então. Já está ali o carrozinho, eu acho. É esse aqui. Vamos entrar. Aí está aparecendo as dicas de condução. Vamos ver se a gente corta a caminho por aqui. Despista da polícia, né? Ali no canto inferior direito. Tem a polícia atrás aí. Já estou me distanciando. Aí apareceu de novo, piscando aí. Estão chegando um pouco perto. Vamos avançar para a colisão. Aí, acho que eu despistei. Acho que eles passaram direto, eu creio. Onde esse cara está se escondendo? Droga, perdi o suspeito. Vamos ver se a gente sai dessa linha branca. Ai, estou batendo muito. O que é isso? A primeira pegada assim do veículo, não me acostumei ainda. Aí saímos ali da linha de busca. Fuga bem-sucedida. E vamos ver aqui no mapa, né? Onde a gente tem que ir. Podem ver aí que o mapa da cidade é bem bem grandinho. Não é tão pequeno. Aqui nesse nesse traço em circulozinho amarelo aqui é o nosso objetivo. Vamos marcar e vamos lá. Finalmente consegui a porra do atirador. Só preciso forçá-lo. Mas como? Pressionei muito, Morris. Tortura não vai funcionar com esse cara. Eu preciso entrar na cabeça dele. Essa culpa está matando ele. Vou dar a ele alguns dias. Aposto que ele vai começar a falar. Aí está dizendo para a gente abrir o mapa, né? Selecionar o nosso objetivo apertando o Select. Bem, pessoal. Estamos chegando. Eu vou editar aqui porque ficou um pouco grande, né? A ida até o objetivo, mas já estamos chegando. Então, vamos estacionar agora aqui. Aqui seguindo a setinha até a porta ali alcançar. Beleza. Esse pessoal ouviu umas histórias. Eles são diferentes de tudo que você já viu. É melhor deixar isso pra lá, cara. Por que está sentado aqui? Vai brincar com seus amigos? Eles estão aqui. Ele vem, né? Não como antes. Jackson, eu já convidei ele. Faz tempo. Ligou para o número certo? Então, a gente viu ali, eu acho que é a irmã dele e o sobrinho dele, né? Depois do acidente, ele meio que está mantendo distância. A gente vê que ele está planejando alguma coisa aí, de algum tempo. e está bravo. E é isso aí, pessoal. A gente vai ficar por aqui. Final desse segundo vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe aí o seu like. Curta o nosso vídeo. Compartilhe. Não esqueça de assinar o canal. E até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.